Você dos três aqui, você dos três aqui, aquela é uma planta, mas você dos três aqui, você é o mais frouxo. Você é o mais frouxo. Tu inventa o discurso, cara. Tô comparando. Tô comparando. Tu inventa o discurso. Esse é o teu problema. Você dos três, você é o mais frouxo. Tu inventa o discurso. Porque o Gui ainda, por mais que ele tenha personalidade de falar de assumir. Tu inventa o discurso. Você não tem isso. Ô meu lindo, tu falou que a minha mina me traiu aqui, ó. Eu não falei isso. Você não tem. Eu falei Zé Lúcifer. Você não tem nem capacidade. Eu falei a tua mulher que está com vergonha de ti, Zé Lúcifer. Quando eu estava sentado no sofá, você abriu a porta e fez assim aqui, essa mulher. Ah, então quer dizer Lúcifer isso aqui, ó. Ah, Lúcifer é o caralho, rapaz. Você não tem nem personalidade de assumir a parada. É Zé Lúcifer. Eu, quando eu bato na parada, eu assumo o que eu falei, rapaz. É Zé Lúcifer. Eu assumo o que eu falei. Sim, porque tu é Zé Lúcifer. Por isso que eu assumo o que eu falo e o que eu faço aqui dentro. Agora você não tem capacidade de fazer isso, rapaz. Tu é o Zé Lúcifer. Trouxa. É o que tu é. Trouxa. Tu bate no peito pra falar que eu falei de outras pessoas. Eu assumo. É? Eu assumo. Assumo o que eu faço aqui dentro. É bom que tu assume. Assumo o que eu faço aqui dentro. Que legal que tu assume. E o que eu falo. Que bom que tu assume. Diferente de vocês. Que bom que tu assume. Diferente de vocês que não tem a coragem. Tu falou que não traz profissão, não traz família. Vocês ficam se vitimizando, sabe o que? Foi o primeiro a trazer minha família. Ai, os coitadinhos. Foi o primeiro a trazer minha família. A outra mandou, ele se f***, falou que não gosta dele e agora tá abraçando. Sabe por quê? Porque ela não tem onde ir. Ela não tem onde ir. Tu trouxe minha esposa e tu falou que eu só tô aqui porque mandaram mensagem pra minha esposa. Foi isso que tu falou. Eu falei que você foi conhecido por causa disso. Eu falei mesmo. Eu fiquei conhecido por causa disso. Eu falei isso, Hermes. E olha que legal. Eu falei. O cara que foi conhecido por isso tá aqui de f***. Aí eu assumo. Eu assumo o que eu f***. Agora você assume que você fez assim ali? Zé Lúcifer sim. Se a esposa assim não. Zé Lúcifer sim. Minha esposa. Você abriu a porta no finalzinho. Zé Lúcifer. E eu fiquei falando de você e fez assim a sua esposa. Zé Lúcifer. Você não tem nem coragem, rapaz. O problema é teu. E você é tão bobo e tocha. Você tem que usar a parada que o cara fala. A cara p*** serviu. Você tem que usar a parada que o cara fala. Sabe por quê? Nem personalidade. Porque eu... Nem personalidade de falar uma parada que eu tenho, Zé Lúcifer. Eu acho isso. Mas eu acho isso. Zé Lúcifer. Eu acho isso. Zé Lúcifer. O cara não tem nem capacidade de... Porque a gente comentou quando você tá bravo que parece Lúcifer. Você acha que isso aí vai me pegar, Bobão? A gente parece que parece Lúcifer. Você acha que isso aí só tá invocando coisa pra você já já? Irmão, quem chama muito uma hora acontece. É? Pode ter certeza. Eu tenho muita certeza. Já viu acontecer. Quem chama muito uma hora acontece. A gente viu os cinco segurando aqui. Quem chama muito uma hora acontece. A gente viu acontecer. Fica chamando. Fica chamando. Fica chamando. Isso. Fica chamando. Não tem problema. Será que você vai afetar aí, Bobão? Você vai afetar, né? Você vai afetar. Não. Ficou tanta coisa. Você tava afetando. É o Zé Lúcifer mesmo, pô. Vai pra lá. Não vai adiantar isso aí pra mim. Vai pra lá o Coisa Muda. Muda a fita. Vai pra lá o Coisa Muda. Muda a fita. Que aqui... Vai sair daqui e vai estar o Brasil inteiro te mandando dizer a Lúcifer. Eu assumo a parada. Já deve estar segurinha lá. É Lúcifer. O importante pra mim é em casa. Você acha que eu tô ligando? Eu tô ligando em casa. Você tava falando isso. Seu filho não pode ver isso. Você tava falando isso. Na minha casa. Maldon, deixa os merda aqui que não tem profissão. Você fica falando de remédio meu? Deixa o sem profissão aqui. Você fala de remédio. Você toma remédio. Você toma CDB, pô. Você fica tomando CDB. Você fica anoiado o dia inteiro. Anoiado. O CDB é anoiado? Anoiado o dia inteiro. Ah, quem toma CDB é anoiado. Se eu falo, ele fala de mim. A minha tia tem Alzheimer. Eu tô falando dele. Ela toma pra Alzheimer, sabia? Eu tô falando dele. Sabia que tem Alzheimer. Ah, sua vozinha, sua tia. Vai tomar no su... Ah, minha família vai tomar no su... Grandão. Vai tomar no su... Grandão lá fora. Vai tomar no su... Vai, ó. Quem toma CBD... É assim que vocês gostam. Quem toma CBD é loucão, né? É assim que vocês gostam. Vai tomar no su... É, legal. Eu vou falar. Legal. Fala mais. Ué, você... Fala mais. O que vocês falaram ontem? Fala mais. Ele falou o quê? Assume o que eu falo ontem. Eu assumo. Todo mundo que tem Alzheimer, que toma CDB... Vocês falam, vai tomar remédio, você tá loucão. Todo mundo que tem problema, que tem Alzheimer, que toma CDB... Ele assume. O que eu tô assumindo? É loucão. Você não falou isso também? É loucão. Eu tava rindo sozinho. Nem coragem você tem, loucão. Ontem tu tava mesmo. Tu tava mesmo. Eu tava loucão. Tu não tá loucão. O que? É loucão porque eu não falei de você. É. É, aham. Que bom. Mas você tava rindo sozinho. Mas você tava doidão. O outro quer falar de remédio. Eu tomo mesmo. Tarja preta. E aí, f***ão. Pra não bater nos outros. Eu tenho tarja preta, eu tomo mesmo. Não, mas tomar tarja preta não é problema. O problema é que você precisa se medicar sem vez pra não bater nas pessoas. Agora não é problema? Você passou um final de semana tentando agredir todo mundo. Eu agredi você? Tentou, né? Aonde? No quarto. Meu irmão, se eu quiser, cá. Se eu tentar, eu tava na sua frente. Se eu quiser te agredir, eu te agredia. É? Eu tava na sua frente. Eu tava tentando. Tentaram, cara. O Isaac tinha que te segurar. Ninguém tenta. Você teve que segurar por cinco aqui. Teve que ter segurado por mais quatro ali. Ninguém tenta aqui. Aqui, qualquer um que você quiser agredir, agredir. Não, você não conseguiu. Agredir? Só porque ele te segurava. Só porque ele te segurava. Na sua frente, o Isaac, eu te agredi. Eu vou agredir você. Sabe o que você faz de coitadinho? Porque assim, o Isaac vai me agredir, vai me agredir. Ah, eu vou aguentar, humilhar, não sei o que. Mano, vira. Coitadismo não dá certo. Aquele dia que parecia a gente tava... Volta pro inferno, onde você saiu. Eles vão bater. Volta lá pro inferno, onde você saiu. Eles vão me agredir. Mas, mano, vocês é coitadismo. Vai de reto, vai de reto. Chega nos merda. Opa, vai de reto. Calma de puxar pra pegar na bola dele. Tô falando pra ele. Não tem porquê pegar na bola dele. É o Chiquitito. Quer pegar na bola dele? Ele é Chiquitito. Ele é Chiquitito. Você não é Chiquitito. Que entrou só conhecido porque mandaram mensagem. Opa, e eu falei por quê? Ué, na discussão você me chamou Chiquitito. Você quis me exaltar? Mas você não fez Chiquitito? Você quis me exaltar? Você não fez Chiquitito? Você quis me exaltar? Você não fez Chiquitito? Me fala, você quis me exaltar? Lógico. Ah, tá bom. Na discussão você quis me exaltar? Ah, então você pode falar. Você pode achar o que eu posso falar. Você tem que achar. Esse cara é uma piada. Cara, Zé. Chiquitito. Você é Chiquitito. Que argumento é esse? Eu não sou Chiquitito. Chiquitito, meu nome é Guilherme Vieira. Não sou, meu nome é Guilherme Vieira. Eu fiz um trabalho ponto final. Isso é uma piada. Ponto final. Isso é uma piada. Agora aqui, para que você tenha dois discursos de agredir. Se eu queria te agredir, eu tô aqui na sua frente, ô bobão. Isso é uma piada, mano. Eu te agredi, eu tava aqui, pegava e te agredia. Ai, me humilhou. Mano, já deu esse discursinho seu, bobão. Esse cara é uma piada. Já deu esse discursinho seu, já deu? Esse cara é uma piada. Pega na bola do outro ali, vai. Isso é uma piada, cara. Já falei. Sério. Você vai vazar, porque você tá pegando a bola, velho. É uma piada. Você vai ser traído. É, entra logo. Você vai ser traído. Isso é uma piada, mano. A hora que você enxergar, ele vai passar o olho em você. É uma piada, cara. É uma piada. Vai passar o olho em você. Não é que pode. Você não tá enxergando esse jogo, ó. Mete o pé, filho. Ô, p***. Não é o p***. Mete o pé por quê? É o p***. Você tá chato demais, velho. Por que eu vou me... Tá chato demais, velho. Por que eu vou me... Por que eu vou me... Porque tu tá mandando neles, Osas. Tá chato, tá mandando neles. Tá muito chato, velho. Não, você falou que eu vou agredir você. Eu tô na sua frente. Como é que eu vou agredir? Se eu quiser te agredir aqui, ó. Minha mão tá aqui, ó. Já deu esse discurso, velho, de agressão, de humilhação. É porque tu tá sedado, cara. Porque se não tivesse sedado, eu tava agredindo. Tá sedado. Mas é verdade. Tô sedado e não tomei remédio. Não? Não. Não? Não, agora não. Então é melhor. Não tomei remédio. Faz quantas horas você toma remédio? Não tomei remédio não, amigo. Eu ouvi te chamarem pra tomar remédio não. Daqui a pouco o vermelhidão vem do lucro e vai agredir de alguém. Eu tô sedado, então eu tô louco, né? Então eu tô louco? Cara, você não tá louco. Você só tem o demônio dentro de você. Você falou que acabou de falar que eu tava louco. Ô, Sasha, louco é tu que toma CDB. Você tava doido na conta e você tava doido. Você acabou de falar doido não por quê? Porque eu não falei de você. Você não teve nem a coragem de dar parabéns pra Luana ontem. A hora que a Luana ganhou os 20 mil, você levantou e fez assim. A hora que eu ganho a placa, eu não ganho dinheiro. Tá bom, mano. Você não teve nem a coragem de dar parabéns pra menina, mano. Tu só pensa em dinheiro, tá ganancioso. Tá bom, já. Eu e o seu é ganancioso, mano. A menina tá com você, você não teve a coragem de dar parabéns pra ela na hora. Ah, tu se doeu por ela. Ele se dói pelas pessoas, pô. Eu não, eu não me doí pra ela, não. Ele se dói pelas pessoas. Me doí pra ela, tanto é que eu falei dela. Tu traz umas coisas aqui, mano. Sem pé nem cabeça, cara. O que você tá fazendo com esse cara aí? Cara, o que você tá fazendo aqui? Não, eu tô perguntando. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? A mesma coisa que a outra pessoa tá falando. Pô, a gente não pode dar uma conversa? Não.